Este foi o comprovante apresentado pelo golpista. R$ 3 mil seria o valor da transação pela compra deste computador, anunciado na internet. A vítima prefere não se identificar. Ela anunciou o produto em um site e entregou o laptop, acreditando que a transação financeira fosse real. Mas quando conferiu no dia seguinte, viu que o doc, na verdade, era de um centavo. Ele perguntou se aceitaria por transferência. Eu disse que sim, aí ele fez um doc. O doc era oficial, só que ele usou esses documentos e manipulou os valores. Então entrou de fato na minha conta um valor, só que foi um centavo. Mas o que ele enviou para mim de documentação tinha o valor que eu estava pedindo no equipamento. Logo depois de enviar o comprovante falso, o golpista disse que mandaria um funcionário buscar o computador. As câmeras do condomínio registraram com nitidez o momento que um homem chega usando um capacete. Ele chama pelo interfone e logo é atendido pela vítima. Segundos depois, ele sai, já com o laptop dentro da mochila. A polícia civil já está com as imagens do circuito de segurança. Casos como este acontecem com frequência na capital goiana. Só nesta delegacia que atende a região do Parque Amazônia, pelo menos um registro é feito por dia de golpes aplicados pela internet. Elas podem responder por uso de documento falso, estelionato e se verificarmos a situação de um crime organizado, até responder por esse crime. Sobre o caso mostrado na reportagem, o delegado afirma que está investigando. Ele faz um alerta para que outras pessoas também não sejam vítimas. Nós indicamos a quem pretende negociar, vender ou comprar produtos via internet a se acercar de vários cuidados. Entre eles, verificar a idoneidade do comprador ou do vendedor. Verificar o produto em loco, muitas vezes é um veículo, é um outro produto, um computador. Checar se esse produto existe mesmo, verificar o veículo. E quando houver a transação, verificar junto ao gerente da instituição bancária, se realmente o valor depositado existe fisicamente. Ou se foi só uma situação virtual, como envelope falso, uma simulação de transferência bancária. O motivo dessa entrevista é para isso, para ajudar outros a não cair nesse conto, porque é muito bem feito. Eles estão mais profissionais.